Comitiba, apaixonados pela vida! Quanto quilô para Barretos? 45! De velocidade que vai caindo? 180! Velocidade de cruzeiro? 180! Nossa! Aô! Barretão velho! Mudou demais! Esse é o carreiro da batalha! Está mais bonito! Dois litros de whisky, vinte caixas de brama Um carro importado, tirem o pé da lama Pegue do novo! Aô! Estou curtindo essa vida Já foi muito sofrida Tudo isso é passado Hoje sou touro da volta Como mais do que sobe É só mulher do meu lado Meu relógio é rolete Meu aberto, flex, vai! Essa vida foi muito sofrida É muito sofrida do excesso O excesso Hoje eu sou um soldado É só mulher do meu lado Na chegada Épa! Olha isso aqui! Olha a técnica dos caras de pegar mulher Olha aqui! É! 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 Fim de semana, preparo meu coração Minha imposição tem bebedeira Quando eu entro na zoeira, ninguém me tira de lá Na chegada, o som que envolve é o partidão Pra mexer com o coração, muita moça apaixonada E nessa festa, pode crer que eu tô na ponta Por isso que eu sempre digo que cê é bom demais na conta Vai um recado pros amigos que não bebem Que me cuide, me carregue, que me cuide, me carregue E vai um recado pros amigos que não bebem Que me cuide, me carregue, que me cuide, me carregue Fim de semana, chegou e eu vou cair na zoeira Fim de semana, eu vou cair na zoeira A linda doido A linda doido Chega, chega, vamo voar Vamo voar, 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 vamo voar Mas não fui atribilhante, pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer, então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser, e daí? Se eu quiser pra mim, a tromba toda Não basta ir pra namorar, o que é que tem? Mas não sei quem falou que a paixão acabou Eu não lembro, quero ouvir todo mundo Tô dormindo, mongol dormindo Os caras juninho e cabeça dormindo Olha aqui Ah, não dá pra ver nada, os caras tudo dormindo Ah, alguém que sofrou Agora São seis e meia da manhã São seis e meia da manhã Estamos primeiro, na última lata de direita Eu já notei mais voz O pessoal tá derrubando o grafo agora Vai, vai, vai Ah, ah, ah Mostra o estacionamento, mostra o estacionamento Ah, ganhei, ganhei Acabou, Barretos acabou Barretos acabou, Barretos acabou Ó, não tem mais ninguém Ninguém Ah, deu uns corno manso aqui, ó Olha aqui Acabou, Barretos Seis e meia da manhã, clareando aqui Nego moiado Ah, o menino dormindo rapaz, não aguenta Seis e meia da manhã, clareando aqui Ah, o menino dormindo rapaz, não aguenta Ah, o menino dormindo rapaz, não aguenta Sábado, 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 sábado Sábado, sábado, sábado É tratado a Deus, rapaz Vou tomar essa motel Vou tomar essa motel Vou tomar essa motel Vou tomar essa motel Vai lá, Danilo Ó, grau É, lá, assim, né Só foi relembrado Não, ô, Barretão, velho Dá um frio do caramba Deve dar uns 15 graus, sei lá É, eu tô sentindo também Desgraçado Quem me xingou quando eu levei esse negócio pra lá É, é, é Que engraçada, aquela hora É, né É É, é Isso é parada, né Tudo se pede sobre a foto O que é o seguinte Eu nunca vi um cara Na Fada da Terra Com o meu lanche E se apecabou E sem vergonha Foi um lanche Vagabundo E se apecou tudo nessa boca Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Que sem vergonha Que é malandro, safado, lá Ó Cê lambeou uma chapa, fala lá, velho Cê lambeou uma chapa Lambeu uma chapa É Hebrews Bom, 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 bom... É, é repórter, é? Repórter... Ixi, meia correu já... Nossa senhora, meia correu já... Oi moça, faz oi pro pessoal livre! Uuuuuuuus... 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 Uuuuuuuuuus... Uuuuuuuuuuuus... Uuuuuuuus... Uuuuuuuuuuuu... Uuuuuuuu... U... Travego... É Travego... O Travego... O Danilo é apanhado o Travego... O Danilo é apanhado o Travego, velho... Opa e ao futebol... Os caras de chefeira... Aaaaaaaaaaah... Os caras... Ah p... Opa ai... Os cara... Os cara apanhado o Travego... Os caras vêm do ator! Os caras vêm do ator! Os caras vêm do ator! Busca lá pro menino aqui, vai! Busca! 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 Passa a desfazer ele aqui, vai! O sol às sete horas da manhã em Barretos! Olha o solzinho! Olha o solzinho! Olha o solzinho subindo! Então sei lá quantos caras vêm agora? Uns 15, 13, 12, sei lá! Menos 15! Vem aqui, vem! Vamos esquecer de ficar tudo dentro do carro! Tá fazendo som porque tá só! Dormindo, lança o cabanete! Vem eu dormir no carro aqui! Olha o jeito dele que tá dormindo! Olha aqui! O jeito que dorme, o jeito! É muito louco! E depois parará! 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 E depois parará! 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 Estacionamento! Rapaz! Parará! 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 É o fim do silêncio de Barretos! Olha o serviço aqui, olha o serviço, olha o serviço aqui, olha o serviço, rapaz, olha que beleza, tudo respingado de água, que beleza, olha aqui, olha o serviço. Sim, aqui é meu porão. Fiquei para ver, negre小心. Postpreender meu nariz, rapaz. Coco. É isso do show for you, being caught! Yeestanding! Dance! Dance, dance at zelf the mornings! De nada, de nada, agora! O que você quer? Vou passar um dia para a lua Deixa o gobinho aqui, rapaz, lá Que é bom Vamos lá Vou passar um dia para a lua Para não morrer de paixão, não quero Faz esse amor que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus quanto vinha Não vou mais chorar Oh, mas chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus solidão Vou passar de raça No seu coração Eu vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus solidão Vou passar de raça Sete horas da madrugada Aguenta nós, Barretão Só é pra ir esquecer Deu jato Deu jato Deu jato Nossa, olha o cheiro de brissão, véi Nossa Acenderou, o que esparou Explodiu Tudo só para o que é Ó, o que é Ó, o que é Você bebeu droga Você bebeu droga Chegou fogo na roda, véi Olha ali, rapaz Agora vai, agora Chegou fogo na roda É tosse O que é Que se foda Ah, isso Rapaz Olha aqui Chegou fogo na roda Rapaz Olha aquele brissão Olha a fumaça Eu gosto de sair Nossa, olha lá Papaz Tchau, tchau.